São Paulo é palco da maior onda de ataques de facções criminosas contra policiais já vista no Brasil. Os números são de uma guerra. Em todo o estado são mais de 70 mortos. Na Baixada Santista, 5 policiais foram executados no meio da rua. Atentados simultâneos. Os alvos não são apenas bases comunitárias. Ônibus foram incendiados na região. E a violência também explode nas prisões. Penitenciárias 1, 2 e CDP de São Vicente, CDP de Praia Grande, Motins e Reféns. As forças de segurança reagem. Mais de 20 suspeitos estão presos, acusados de participar dos ataques. E a dor e a indiminação das famílias que perderam vidas com os ataques covardes. O Brasil está errado. Estão matando, 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 matando. E as mães sofrendo que nem eu estou sofrendo. Boa tarde. Boa tarde. Bandidos rebelados por causa da transferência de criminosos. Já são mais de dois dias de atentados contra a polícia. Os ataques surpresa da noite deixaram os comandos das forças de segurança em alerta. E a população, refém dos marginais. Cinco policiais foram assassinados aqui na Baixada Santista desde o sábado. A luva usada para socorrer a vítima ficou no chão. Ninguém na rua do bairro militar da Vila Mirim, em Praia Grande. Foi neste local que o agente penitenciário Brás Gonçalves de Macedo, de 46 anos, foi assassinado com nove tiros de metralhadora. Ele chegava em casa no momento do crime. Em Santos, dois policiais também são vítimas de bandidos. Os criminosos agem em bando, chegam de moto e usam armas pesadas. Um soldado leva vários tiros ao fechar o comércio na Vila Progresso. A filha dele é atingida de raspão. No Jardim Rádio Clube, Zona Noroeste, o soldado Marco Antônio de Oliveira é executado na Praça José de Oliveira Lopes. Parou para responder a uma pergunta. Ele foi solicitado por civis para dar informações. No que se aproximou, esses dois indivíduos dispararam contra o policial militar, que veio a entrar em óbito. À luz do dia, os criminosos também agem. Do outro lado da rua, onde fica a base comunitária da Vila Zilda, em Guarujá, segurança reforçada. Depois de explodirem uma granada na madrugada de sábado, os marginais tentam de novo. Mas, dessa vez, o artefato não funciona. Os policiais estavam de serviço aqui, cinco, na frente da base. Não passou carro, moto, nada. Quando escutou barulho e olharam, virou a granada no chão. As ações deixam marcas em todos os cantos da cidade. Ninguém escapa da covardia das quadrilhas. Esta casa, na Vila Santa Rosa, amanhece com um rombo feito por um disparo. A testemunha conta como tudo aconteceu. Era por volta de duas e meia da manhã, quando começou a barulha dos tiros, né? Eu me acordei assustado, juntamente com a minha família. Corri, subi até o muro. Quando acabou os disparos, né? Só vi o vulto do carro indo embora. Correndo desesperado, né? Foi um susto. A população aqui da região está temendo mais os ataques desses. Mas o alvo dos bandidos era essa outra casa de um sargento, 20 tiros de fuzil. O ataque começou no portão. Numa distância de 20 metros, atingiu o carro, as paredes, a porta e até mesmo a cortina da sala, onde dois filhos do policial dormiam. O irmão da vítima acredita que ninguém morreu, por sorte. A gente nada, graças a Deus, que não atingiu nada a ele nem a família dele. O pior é muitas mães que estão chorando hoje, derramando lágrimas, por falta do filho, mulher por falta do marido e o filho por falta do pai, que perdeu uma ignorância terrível, né? Para mim, isso é ignorância. No maior confronto entre polícia e facções criminosas já visto em São Paulo, dor e indignação das famílias dos policiais mortos aqui na região. O dia das mães foi também o dia do enterro do filho. João Marcos Fernandes não teve como se defender. Estava com um amigo neste bar na Praça Primeiro de Maio, em São Vicente. Os bandidos chegaram em uma moto e atiraram. Dois disparos atingiram o policial pelas costas. Ele não tinha inimigos, ele era uma pessoa bem quista no meio, ele ajudou muita gente lá dentro. O meio policial, ele nunca teve ocorrência, ele nunca teve nenhuma punição. A gente vai tocar nossa vida para frente, eu vou criar o filho dele como se fosse o meu. E vou estar do lado dos meus pais até que Deus converse com a gente de novo. A moto do policial foi encontrada abandonada longe do local do crime. Estava perto da Ponte dos Barreiros. João Marcos tinha 37 anos de idade. Era carcereiro no primeiro distrito de São Vicente. No velório, revolta e indignação. Total crueldade. E a gente aguarda direitos humanos, é só para bandidos. Ninguém veio perguntar se está precisando de alguma coisa, nada. É indignação, não tem palavras para expressar o sentimento que a gente tem. Que um rapaz bom, estudou bastante para entrar na polícia, é o que ganhou. É o que ganhou. Ontem foi o dia das mães, mas para a dona Dair, um domingo de um sofrimento inexplicável. Que respostas alguém pode dar a essa mãe? Ô meu pai, eu pedi para os policiais, os investigadores do Brasil, do mundo todo. Acha esse moço que matou meu filho. Acha esse moço, meu Deus. Eu não estou aguentando viver. Eu não estou aguentando mais. No dia dedicado a ela, restaram a dor e o desespero pelo filho, que não vai mais voltar para casa. Dois tiros, certeiro, acertou meu filho. Dois tiros, moça. Eu queria que os policiais dessem um jeito. O Brasil está errado. O Brasil está errado. Estão matando, 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 matando. E as mães sofrendo, que nem eu estou sofrendo. Porque ninguém está sofrendo mais do que eu. Ninguém está sofrendo mais do que eu. Ninguém está sentindo mais do que eu. Ai, meu Deus do céu. Em Bertioga, um guarda municipal foi metralhado dentro da viatura ontem. Em Peruíbe, um guarda municipal morreu, também vítima de disparos, na frente de um supermercado no bairro Caraguava. A resposta contra os ataques foi imediata. Policiais de todas as cidades da região foram às ruas, atrás dos autores dos atentados. Resultado, mais de 20 suspeitos foram presos. Era nessa chácara, na Vila Tupi, em Praia Grande, que segundo a polícia, 19 homens se preparavam para atacar instalações da polícia. Uma denúncia anônima levou os policiais até o local e todos acabaram presos. Quatro deles cumprem pena no presídio semiaberto de Mungaguá e estavam soltos graças ao indulto do dia das mães. Só que não encontramos nenhuma mãe aqui, só os filhos delas. Consumindo droga e preparando para praticar atentado contra a polícia militar e polícia civil e guarda municipal. A casa ampla, com piscina, que foi alugada pela própria quadrilha, fica a poucos metros da delegacia sede da cidade e do prédio da guarda municipal. Segundo a PM, a escolha da chácara não foi por acaso. Depois de utilizar droga e bebida, saírem daqui e consegui atingir o quartel da guarda, delegacia, que é bem próximo. Eles estão bem no meio dessas duas bases policiais. O objetivo deles era praticar atentado, então nós conseguimos pegar antes. No local, a polícia encontrou aproximadamente 70 cartuchos de munições de diferentes calibres. Um revólver, dinheiro, celulares, droga, uma moto e quatro carros. A luz do helicóptero da polícia militar que sobrevoava o local ajudou os policiais a encontrar os objetos. O águia da PM deu apoio às equipes em terra durante toda a madrugada. Ainda no sábado, perto da linha amarela em São Vicente, mais prisões. Dois homens armados, acusados de participar de outros atentados na região, foram detidos. Para reforçar a segurança, ruas onde ficam delegacias e bases da PM foram isoladas. No domingo, a polícia continuou o cerco. Outros dois suspeitos foram presos em uma operação na Vila Mirim. Desde sexta-feira, quando iniciaram os ataques à polícia na região, 27 homens foram presos, acusados de participação nos atentados. Segundo o delegado regional Everardo Tanganelli, todas as delegacias da Baixada Santista devem permanecer com esquema especial de segurança por tempo indeterminado. A violência explode nos presídios da região. Penitenciárias 1 e 2, CDPs de São Vicente e Praia Grande, detentos amotinados e reféns a seguir. E nas ruas, bandidos invadem e incendeiam ônibus em várias cidades da Baixada Santista. Pelo menos 15 coletivos foram destruídos no próximo bloco. Nossa, que beleza esse C3. E em quanto custa? R$ 37.400. E com direção hidráulica? Hidráulica não, ele tem direção elétrica muito mais moderna. Sai R$ 37.400. Ar-condicionado? Ar-condicionado, R$ 37.400. Com os vidros elétricos? Com o vidro elétrico na frente e atrás, mais o introvisor elétrico, tudo isso vai para... Deixa eu adivinhar. R$ 37.400? Puxa, o senhor é bom de conta. Citroën C3 1.4 Flex, o melhor custo para o seu benefício. O Movimento Humanos Direitos é uma organização não governamental sem fins lucrativos, que trabalha pelos direitos humanos, pela paz e por justiça social. O desrespeito às minorias étnicas é uma violência a todos nós. Mude isso. Mude. Movimento Humanos Direitos. Acesse nosso site. Você também é responsável. Todos merecem cidadania e dignidade. Cidadania. A gente vê por aqui. Hoje, é preciso ter muita fé para ser o monge à prova de balas. Ele foi o escolhido para proteger a mais sagrada relíquia de seu povo. Eu tenho protegido o percaminho, assistentão. E agora é sua vez. Mas nessa perigosa missão, até mesmo um mestre das artes marciais precisa rezar para sair vivo. Eles não vão se deter até pegarem a luz e o percaminho. O monge à prova de balas. O monge à prova de balas. Filme inédito. Hoje, em Tela 15. As ações criminosas não se resumiram a assassinatos de policiais e ataques a delegacias e bases comunitárias. Marginais atearam fogo em ônibus em várias cidades do estado de São Paulo. Aqui na região, 15 veículos foram incendiados e destruídos. Um ônibus em chamas. 10 da noite, São Vicente. Bandidos armados invadem o veículo e ateiam fogo. O motorista só tem tempo de tirar o coletivo da ponte. As chamas são altas e chegam a atingir a aviação elétrica. Há perigo de explosão. Sai de perto. Sai de perto. O ônibus estava lotado. Seguia para a área continental da cidade. Uma testemunha disse que os bandidos já chegaram ameaçando. Chegaram armados e daí, BNSP, desce todo mundo, desce todo mundo, só que o motorista ficou muito nervoso e não conseguiu abrir a porta. E o pessoal, um cair em cima do outro, certo? Com criança. É um momento de pânico. A gente, eu acho que ninguém merece esse pânico, né, meu? É uma coisa muito, muito terrível. No Jockey Club também, em São Vicente, mais destruição. Os bandidos agem da mesma forma. Obrigam o motorista a parar, fazem as pessoas deixarem o veículo e espalham gasolina e fogo. Essas imagens foram gravadas por um cinegrafista amador. Os bombeiros chegam rápido, mas não adianta. O resultado é esse. A tentativa agora é de jogar água para resfriar os pneus e o tanque de combustível da carreta estacionada ao lado. Em Guarujá, outro veículo destruído na Avenida Epitácio Pessoa, no Paicará. O motorista só teve tempo de abrir a porta para ele e os passageiros descerem. Poucos minutos depois, um rapaz de 24 anos e um adolescente são presos dentro de uma casa. Segundo a polícia, eles confessaram ter participação no crime. Ainda no Paicará, desta vez na Avenida São João, outro coletivo é incendiado por seis marginais. Este passageiro se machucou quando descia a escada. Em Praia Grande, o fogo consumiu um ônibus em poucos minutos na Vila Mirim. E em Santos, o ato de vandalismo foi na Avenida Martins Fontes, no Sabuó. O trânsito, na pista sentido rodoviária, teve que ser desviado pela Avenida Nossa Senhora de Fátima até pelo menos 11h30 da noite. Além de todos os veículos incendiados, boa parte dos circulares foi retirada das ruas na noite deste domingo, pela principal empresa de transporte coletivo da região. O motivo? O itinerário feito por esses veículos foi considerado de risco pela empresa. Quatro ônibus também foram incendiados em São Vicente. Outro no Jockey Club, na Vila Margarida, no Centro e no Maitá. Em Cubatão, o veículo foi destruído pelas chamas na marginal do Jardim Casqueiro. Um ônibus também foi queimado em Bertioga. Mais três em Guarujá, em diferentes bairros da cidade. As duas principais empresas de ônibus informaram que utilizaram os coletivos reservas, mas que mesmo assim houve atraso em muitas linhas. Presos fazem rebeliões em duas penitenciárias e dois centros de detenção provisória da Baixada Santista. Treze agentes penitenciários foram feitos reféns. De cima da caixa d'água, os presos rebelados trocavam informações com rádios transmissores. As penitenciárias 1 e 2 e o CDP, Centro de Detenção Provisória de São Vicente, ficam próximos. Poucos metros separam uma unidade da outra. As rebeliões começaram praticamente no mesmo horário, por volta das seis da manhã de domingo. Uma hora depois teve início o motim no CDP de Praia Grande, onde três funcionários foram feitos reféns. As rebeliões já eram tidas como certas pelos agentes penitenciários, mas eles não conseguiram evitá-las. As quatro unidades estão superlotadas. Juntas, tem mais de 4.300 presos, quase o dobro da capacidade. Em princípio, eles não reivindicaram ainda nada. Eles somente se rebelaram. E nós estamos aguardando para verificar o que vai acontecer na continuação. A passagem da Força Tática levou as mães dos detentos ao desespero. Os policiais entraram nos prédios da Penitenciária 2, onde sete agentes eram mantidos reféns, e no do CDP. Aqui, três funcionários estavam em poder dos presos. Os PMs saíram sem que houvesse uma solução. O momento mais tenso foi quando os presos da Penitenciária 1 tentaram invadir o setor administrativo. Houve confronto. Três detentos foram baleados. Um deles morreu. Depois do tiroteio, os presos recuaram para o pátio, mas continuaram rebelados. Durante a noite, o clima ficou aparentemente tranquilo. E o policiamento foi reduzido na frente dos presídios. Na Penitenciária 1 de São Vicente, os reféns foram liberados, mas os presos continuam soltos no pátio. Na Penitenciária 2, pelo menos cinco agentes penitenciários continuam em poder dos detentos. No CDP de Praia Grande, duas pessoas são mantidas reféns. E no Centro de Detenção Provisória de São Vicente, três agentes não foram liberados pelos presos. Fora dos presídios, os marginais agiram em várias cidades aqui da região. Mesmo quem não faz parte da guerra entre bandidos e a polícia não escapou da violência. Só em Vicente de Carvalho, em Guarujá, pelo menos sete pessoas foram executadas. Marcas na guarita de um condomínio de luxo no bairro da Enseada. Retrato da violência do ataque. Foi na tarde de ontem, dez homens arremessaram pedras e dispararam vários tiros contra a guarita. Um deles atingiu as costas do segurança. Ele foi levado para o hospital Santo Amaro. Do nada surgiu mais ou menos dez caras e começaram a atirar contra ele. E aí foi quando ele sentiu que levou um tiro e caiu, né? Levaram a arma, levaram o colete, né? Graças a Deus que ele estava com o colete e não foi nada grave, né? Durante a madrugada, uma festa no barracão da Escola de Samba Unidos dos Morros, em Santos, terminou com três feridos. Dois homens passaram de moto atirando. No pronto-socorro da cidade, dez vítimas de outro tiroteio no Morro do Tetel também chegavam para serem atendidas. Tinha havido vários disparos contra algumas pessoas que se encontravam numa festa. Eu não sei precisar do tipo de festa, mas as pessoas foram baleadas e antes da chegada das viaturas da polícia, nós obtivemos informações com os populares que lá se encontravam de que essas pessoas tinham sido socorridas. Numa verdadeira guerra entre a polícia e o crime organizado, a violência fez outras vítimas. Pelo menos sete pessoas foram mortas em Vicente de Carvalho. Lugares diferentes, mas a forma de execução foi a mesma. Dois jovens de 18 anos foram mortos a tiros na porta da casa de um deles. Ele entrou em casa, o amigo pediu um pouco de água. Quando ele saiu para levar água para o colega dele, a minha irmã só escutou os cinco disparos. Foram cinco disparos nos dois, na cabeça. Este outro rapaz de 21 anos tentou fugir. Entrou na casa do filho desta mulher. Todos que estavam no local foram assassinados. O Douglas entrou correndo dentro do quintal da minha nora e os quatro rapazes já entraram juntos. E no que entrar a minha nora começou a gritar. Ela tentou correr para dentro do banheiro e eles mataram ela dentro do banheiro. Meu filho começou a me gritar. E aí eles subiram e mataram o meu filho deitado. Saíram, puxaram o Douglas para fora, levaram para a esquina e mataram também. E nesse momento, 12 unidades básicas de saúde de São Vicente fecharam as portas e interromperam o atendimento médico. São elas Vila Ema, Vila Nova São Vicente, Quarentenário, Rio Branco, Parque Continental, Humaitá, México 70, Parque das Bandeiras, Sacatarina de Moraes, Pompeba, Sambaiatuba e Samaritá. Segundo os responsáveis pelas unidades, o fechamento é em função de ameaças feitas por criminosos. Mil pessoas ficaram sem atendimento médico e 100 profissionais estão deixando de trabalhar. Um centro comunitário no bairro Morrinhos, em Guarujá, também acaba de ser fechado por causa de ameaças. Daqui a pouco a previsão do tempo para essa tarde na região. E vamos saber o que o governador do estado pretende fazer frente à onda de atentados. E ainda a indignação da sociedade civil frente aos ataques contra policiais. Voltamos no Minuto. Deficiência visual é uma das principais causas de evasão escolar em nosso meio. A participação de pais e professores é fundamental na detecção precoce dos distúrbios da visão. Algumas dicas que podemos dar é a medida da visão alternadamente com o olho e com o outro, em casa e na escola. Verificar a distância que seu filho fica do televisor. Verificar a distância que ele fica do caderno ao fazer a lição de casa. E o professor na sala de aula, a distância que o aluno precisa estar da lousa para enxergar. Essas são algumas dicas que podem ajudar nossas crianças a enxergar e aprender melhor. Compras e lagartos. As armações de Leona conseguiram acabar com o romance de Bel e Duda. Sim, ótimo judício pra você, meu amor. A Bel tá de novo na sua. E agora o caminho está livre para os ambiciosos planos de Estevam. Eu nunca mais vou sair da sua vida, prometo. Se você ainda me quiser, eu caso com você. Nesta segunda, sete da noite, cobras e lagartos. Previsão do tempo. Oferecimento Unimed Santos. Toda a tradição e eficiência da primeira cooperativa médica do Brasil. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Colégio Naval da Marinha. São 217 vagas. O candidato deve ter entre 15 e 18 anos, além de ter concluído ou estar concluindo a oitava série do ensino fundamental. A inscrição é pelo site www.ensino.mar.mil.br no link concursos. A taxa custa R$ 55,00 e o prazo termina em 2 de junho. Outras informações na Avenida Conselheiro Nébias, 488, na Encruzilhada, em Santos. Ou pelo telefone 3224-9900, ramal 406. Vamos agora falar do tempo em nossa região. Acompanhamos imagens ao vivo da travessia de balsas entre Santos e Guarujá. Agora imagens ao vivo da travessia. Movimento tranquilo por lá. E temperatura na casa dos 20 graus. Começo de tarde, com o céu nublado. Mas, segundo os meteorologistas, o tempo já melhora amanhã. Vamos ver então os detalhes da previsão para esta tarde no litoral. Segundo os meteorologistas, hoje o dia continua encoberto no litoral paulista por causa da umidade que vem do mar. Em alguns momentos, o sol pode até aparecer, mas fraco. As máximas atingem nesta tarde 24 graus em Santos e 23 em Cubatão. As mínimas chegam aos 14 graus em Registro e aos 13 em Itariri. Os ventos sopram de sul, ideais para o voo livre. E o mar está um pouco agitado. As ondas nas praias da região alcançam um metro e longe da costa, dois metros. E a maré sobe no máximo um metro e meio às quatro e vinte da tarde. A onda de atentados dos criminosos no final de semana atingiu a capital e muitas cidades do estado. Eles atacaram policiais, explodiram bombas em delegacias, incendiaram ônibus e agências bancárias e dispararam contra prédios públicos. O governador Cláudio Lembo começou o dia das mães garantindo que a onda de ataques, articulada por um grupo criminoso, estava controlada. Apesar de todas as situações difíceis, nós estamos mostrando em São Paulo que nós estamos dentro do estado de direito, dentro da legalidade. E ele diz aqui que o controle está total nas nossas ruas. Mas não foi bem isso que se viu em vários locais da capital e de outras cidades do estado. Antes do pronunciamento do governador, presos já haviam iniciado rebeliões em quatro presídios e em uma delegacia da capital. À uma e meia da manhã, bombas caseiras haviam explodido em uma delegacia de Francisco Morato, na Grande São Paulo. No mesmo horário, o posto da Polícia Rodoviária Federal, na rodovia Regis Bittencourt, foi atacado. Policiais reagiram. Três bandidos morreram. A justiça virou alvo dos criminosos. Quatro fóruns foram metralhados, entre eles o de Santana, na zona norte da capital. Um policial foi executado num ponto de ônibus em Sapopemba, na zona leste. Estava a caminho do trabalho. No começo da tarde, bandidos atacaram a tiros policiais militares em frente a um quartel dos bombeiros de Perus, na zona norte. Um deles morreu. Nenhum PM foi ferido. Uma granada, que não detonou, foi recolhida. Quase à mesma hora, uma base da guarda civil na zona leste era atingida por vários disparos. Três guardas ficaram feridos. Eu pensei que eram os fogos, mas quando eu vi era tiro mesmo. Aí quando eu olhei para trás, os guardas estavam todos se jogando aqui, a GCM, tudo se jogando no chão, né? E... E igual eu e o meu amigo lá. Eram três da tarde, quando surgiram novos alvos dos criminosos. Os ônibus urbanos. Desconhecidos incendiaram 17. 15 na capital. E dois em Diadema. Na noite de domingo, a onda de terror completou 48 horas. Foram mais de 100 ataques. 52 mortes. 64 rebeliões. Não pode ficar dessa maneira, né? Não pode ficar mesmo. Eu estou preocupado. Eu, sabe, eu tenho meus filhos, né? Tudo bem, são pessoas de faculdade. Mas eles trabalham, saem de manhã muito cedo e voltam à noite para casa. Os ataques começaram na sexta-feira à noite, durante as quatro horas e meia, em que Marcos Camacho, o Marcola, chefe de um grupo criminoso, prestava depoimento, 20 pessoas foram mortas no Estado. Em ações simultâneas, agindo de forma covarde, bandidos assassinaram policiais civis, militares, guardas municipais, carcereiros, um bombeiro e até pessoas sem nenhuma ligação com a segurança pública. Uma delas, a namorada de um PM. Sirenes e tiros marcaram a primeira madrugada de ataques. Delegacias, carros de polícia, bases comunitárias e quartéis foram atingidos. Um ônibus que passava em frente a uma delegacia na Zona Leste foi alvejado. O motorista de um carro teve o vidro arrebentado por uma bala. Dois guardas civis foram mortos dentro do carro em Jandira, na região metropolitana. Em todos os atentados, dezenas de tiros foram disparados. Um carcereiro e um escrivão foram assassinados na rua. Ataque frustrado no Vale do Ribeira. Neste fim de semana, uma bomba foi jogada nos fundos de uma base da Polícia Ambiental na cidade de Iguape. Mas o artefato não explodiu. O comando da Polícia Militar decidiu reforçar o policiamento no local e também em outras ruas do município. Todas as bases da polícia na região do Vale do Ribeira estão em alerta. A madrugada de segunda-feira também foi de mais ocorrências na região. Ônibus incendiados e uma base comunitária atingida. Treze pessoas foram mortas em Guarujá. De madrugada, a aflição de quem precisava pegar um ônibus para o trabalho. Enquanto as informações de veículos incendiados pelos bandidos se espalhavam por várias cidades. É terrível mesmo. Mas o que eu vou fazer, né? Eu tenho que trabalhar, mas que a gente tem medo, tá aí. No Guarujá, a população sofreu de manhã com os atrasos. Nos pontos cheios, espera e preocupação. Dá até medo de sair na rua, né? Você não tem segurança nenhuma, né? Até no ponto do ônibus a gente fica com medo, né? Muito medo, a gente não sabe o que é que vai fazer, né? Continuar desse jeito. É um caos. Eu, essa noite, eu chorei, foi de vergonha de ver o mundo inteiro relatando a miséria que está no meu país. Mas é uma miséria social. E aqui no Guarujá, a base comunitária do bairro da Vila Zilda voltou a ser alvo dos ataques. Foi o terceiro seguido. Depois de atirar uma bomba de fabricação caseira e uma granada que não explodiu, os bandidos, durante esta madrugada, atiraram contra o posto policial. Há marcas de bala em toda a fachada. Lá dentro, está praticamente tudo queimado. No IML e no bairro Morrinhos, famílias à procura de notícias. Pelo menos 13 corpos de civis deram entrada aqui até o início da manhã. Esta mulher conta que o filho de 14 anos foi vítima de uma chacina num bar. Dizem que foi carro tirando, né? Ninguém sabe, a gente não viu, né? Mas o que contaram para a senhora? Bom, eu estava na minha casa e foram me chamar. Estava dormindo. Aí na hora que ela chegou lá, ela avisou, mataram seu filho. Eu nem acreditei. Mais uma vítima da violência dos bandidos. Uma pessoa foi queimada ao lado da base comunitária do bairro Marapé, em Santos. O dia amanheceu com mais uma rua interditada. As fitas isolam o que pode ser outra vítima da guerra civil não declarada. Desta vez, o corpo foi carbonizado ao lado da linha férrea em Santos. Não tem como identificar. Faz muito pouco tempo, faz coisa de 20 minutos agora, né? Então não tem como identificar. A cena choca os moradores. A gente precisa, precisa de ter confiança, precisa ter segurança e não estamos tendo agora. Estamos com medo. Essa é a nossa situação. Estamos com medo. Todos com medo. Muito medo mesmo. É um ser humano igual a nós. Então, quer dizer, isso para mim hoje estragou meu dia. Estragou o dia de todo mundo, eu acho. Entendeu? Quem tem coração também, né? Mas assim, eu estou, 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 sabe? Eu estou triste, eu estou triste. Obrigada. O sindicato dos policiais civis da região critica os secretários estaduais de segurança pública e de administração penitenciária. Afrouxando todo o sistema penitenciário, não tendo a devida fiscalização. Então, chegou o que chegou. O crime organizado cresceu e o policial não cresceu em termos de policiamento. O alvo dos criminosos não é mais apenas a polícia. Se antes dessa onda de violência já havia um sentimento de insegurança na população, agora, o cidadão comum tem medo de fazer coisas simples do cotidiano. Como, por exemplo, pegar um ônibus para ir trabalhar. Não sabe como é que vai ficar a família, se o ônibus vai pegar fogo, se vai ter tiroteio na rua. Noite de semana, é meio cabreiro, né? Já almoçou na minha mãe e não foi. Eu acho que o Estado precisa, em primeiro lugar, ser melhor aparelhado. Em segundo lugar, algumas leis, especificamente, que dizem respeito aos presídios de segurança máxima que nós temos no nosso Estado. Temos aquele de presidente Wenceslau. Eles precisam, efetivamente, aquele que é perigoso, nocivo à sociedade, ficar ali em regime especial, sem o período que a lei determina, que é um período curto. E uma última informação. A Secretaria de Educação de Guarujá determinou que fossem fechadas as escolas próximas às unidades de polícia e colégios e centros comunitários que sofreram ameaças de bandidos. As aulas nessas unidades estão sendo suspensas. Boa tarde. 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 Boa tarde.